Meu nome é Marcial Consani, eu sou professor de comunicação audiovisual, sou pesquisador na área também, faço parte do Núcleo de Comunicação e Educação da ECA USP e coordeno um curso de produção audiovisual nas Faculdades Integradas Rio Branco. Faz 10 anos que a gente, na rede pública, trabalha com projetos educomunicativos, do que se trata. Então a gente trabalha com rádio, hoje em dia não é mais só um projeto de rádio, apesar do nome ser Nas Ondas do Rádio, porque a linguagem radiofônica é uma referência muito forte ainda para a gente, mas atualmente se tornou um projeto de mídia, de linguagem midiática. Então aí entra jornal impresso, entra jornal online, o blog, entra podcast, que é um formato radiofônico digital e a gente também começou a trabalhar faz algum tempo com linguagem do vídeo. Nós temos um curso chamado Nas Ondas do Vídeo. A diferença principal dos projetos educomunicativos em relação a outras metodologias também trabalhadas na escola pública é que o nosso foco recai não sobre a ferramenta, não sobre as tecnologias, apesar de nós nos ocuparmos da questão da tecnologia na escola, mas a linguagem comunicativa é o nosso foco. Então a gente trabalha com o professor, com o aluno, no sentido de melhorar os fluxos de comunicação dentro da escola. Esse é o principal objetivo prático, a principal aplicação dos estudos educomunicativos, melhorar a comunicação, os fluxos de comunicação naquilo que a gente chama de ecossistema comunicativo escolar. A partir desse ecossistema equilibrado, a escola também se posiciona em relação à mídia. Então ela começa a trabalhar com a mídia, mas não é só rejeitando ou aceitando passivamente aquilo que a mídia transmite, mas sim avaliando criticamente e produzindo a própria mídia, o que é mais importante. Então do ponto de vista acadêmico, a educomunicação é um conceito que já está muito difundido na América Latina, na Espanha e Portugal, nos países ibéricos de um modo geral, e também ela tem alguns defensores nos Estados Unidos, em alguns países também de cultura anglo-saxônica. Na verdade, ela não consta na maioria dos dicionários, apesar de uma simples busca no Google levar você a alguns milhares, talvez até milhões de links relacionados. Mas ela consta num dicionário italiano, como um verbete, educomunicazione, num dicionário de comunicação. Então é um conceito que muita gente já conhece. Recentemente ganhou até uma licenciatura na Eca USP. Além da licenciatura da Eca USP, a educomunicação é um mercado de trabalho que está começando a se expandir bastante. E talvez até por conta disso, tem surgido cursos de bacharelado. Então tem um curso em Campina Grande, que é um bacharelado, o curso da USP é a licenciatura. E há um bacharelado em fase de aprovação também na Federal de Santa Catarina. Então, com certeza, é uma área de estudos se ampliando velozmente, depois de estar consolidada como conceito há pelo menos uma década. E é um campo de trabalho que está se mostrando tanto para educadores, quanto para comunicadores. Legenda Adriana Zanotto